Muito bom dia, muito bom dia. Quarta-feira, 7 horas da manhã, dia de consultoria gratuita. O que é isso, consultoria gratuita? Vou te explicar com detalhes. Basicamente, eu fazia processos de consultoria, de mentoria até maio de 2019, tá? Mas eu decidi parar pra eu conseguir me dedicar 100% aos meus alunos do programa Investidor Sempre em Alta. Então, com o passar do tempo, nesses últimos meses, principalmente, eu vi muita gente me pedir mentoria, consultoria, e eu tomei a decisão de parar por enquanto, não sei até quando, não sei se vai ser pra sempre, mas por enquanto eu não estou fazendo. Por isso, eu tive a ideia de vir aqui, toda quarta, 7 horas da manhã, dedicar esse tempo pra consultoria gratuita. Ou seja, tu me envia as tuas perguntas e eu respondo as tuas perguntas nessa live que acontece toda quarta, às 7 horas da manhã. Então, a partir desse momento, Cauê tá chegando aí, seja bem-vindo, Matheus, biomagnetismo médico, sejam todos bem-vindos. Então, qualquer dúvida e pergunta que tu tenha, é a hora de tu mandar agora. Se tu quiser entrar ao vivo, Irving, seja bem-vindo, bom dia. Se tu quiser entrar ao vivo comigo, melhor ainda. Isso por quê? Porque quando eu tô conversando com uma pessoa, é totalmente diferente. Tu me fazer uma pergunta com uma frase, escrevendo é uma coisa. Talvez eu interprete de uma maneira diferente, talvez eu te dê uma resposta que não é exatamente aquela que tu procura. Agora, quando eu começo a conversar contigo, aí fica muito mais fácil de eu entender exatamente qual a pergunta que tu tem, qual a dúvida que tu tem, e eu conseguir te responder da melhor maneira possível. Agora, ah, Vinícius, eu tenho vergonha, não quero entrar ao vivo. Poxa, só mandar tua pergunta aqui embaixo, tá? Manda pergunta que a gente vai conversando, eu respondo, pergunto se foi isso mesmo que tu queria saber, se eu consegui atender e a gente vai indo. Jorge, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Roger, seja bem-vindo. Fico no aguardo aí de perguntas, gente. Enquanto isso, vou tomar meu último arrumadinho. Antes disso, enquanto eu aguardo vocês me mandarem as perguntas aí, o que aviso eu quero dar? Hoje, 8 horas da manhã, eu vou liberar o vídeo 2 da websérie Investidor Sempre Alta. Se tu não sabe nem o que é a websérie Investidor Sempre Alta, tudo bem, fica tranquilo que eu vou te explicar rapidamente agora. A websérie Investidor Sempre Alta é um evento online e gratuito, que eu estou promovendo nessa semana, do dia 25 de novembro até o dia 1º de dezembro. Onde eu estou mostrando exatamente como que funciona, como que tu pode colocar em prática o método de investimentos que te permite investir de forma simples, ter ganhos explosivos com isso, sem correr o risco de perder dinheiro no meio do caminho. Que tipo de ganho explosivo? No vídeo 1 eu mostro todos os meus resultados, mostro que tipo de ganho explosivo é esse. O vídeo 1 foi liberado na segunda-feira, hoje, quarta-feira, está sendo liberado o vídeo 2, certo? Na sexta-feira eu libero o vídeo 3, o compilado desses três vídeos te ensina a investir de forma simples com a possibilidade de ter ganhos explosivos sem risco de perda. Então se tu não te inscreveu ainda, o link está no meu perfil aqui no Instagram, certo? Se tu já te inscreveu, 8 horas da manhã vai chegar para ti, no teu e-mail, se tu estiver no nosso canal no Telegram, vai chegar no Telegram também esse link para tu assistir já o vídeo 2, porque tudo fica no ar até domingo. Domingo, meia-noite, acaba o nosso evento e todos esses vídeos precisam sair do ar. Super me interessa? Poxa, que legal, então participa lá, tá bom? Chegou uma pergunta e chegou de novo aqui, sobre subscrição, direito de subscrição. É algo um pouco mais aprofundado, mas o que é isso? Se eu investir em uma ação, eu estou comprando uma parte de uma empresa que está por trás daquela ação. Se eu estou comprando uma cota de um fundo imobiliário, eu estou comprando parte de um fundo imobiliário, certo? Estou comprando parte de vários imóveis e assim eu vou ter uma remuneração por isso. Quando uma empresa vai emitir mais ações na Bolsa, ou um fundo imobiliário vai emitir mais cotas de fundos imobiliários na Bolsa de Valores para a gente investir, aquelas pessoas que já são acionistas ou cotistas, acionistas no caso das ações e cotistas no caso dos fundos imobiliários, elas têm um direito de subscrever ações. O que é isso? Geralmente, na maioria dos casos, comprar ações daquela emissão, daquela nova emissão, certo? De forma muito mais barata, com um preço mais baixo. E pode ser que eu não queira exercer esse meu direito, não queira comprar mais ações. Se eu não quiser comprar mais ações, se eu não quiser comprar mais cotas de fundos imobiliários, eu posso, em alguns casos, vender esse direito para outra pessoa comprar por um preço mais baixo, aquelas cotas, certo? E aí, qual foi a pergunta? Como que eu faço essa venda dos meus direitos de subscrição? Aí vai depender de cada subscrição, que aí algumas possibilitam eu vender, outras não. Qual vai ser a grande diferença das que é possível eu vender? Digamos que o código da ação seja, sei lá, vamos pensar na Petrobras. Petrobras é PETR4, tá? O código para eu investir na ação da Petrobras. PETR4. Se eu tiver a possibilidade de vender, por exemplo, um direito de subscrição da Petrobras, eu vou ter que ir lá e digitar lá na plataforma da corretora, PETR12 ou PETR13, tá? E aí eu digitando esse código, PETR12 ou 13, são os códigos para os direitos de subscrição. Aí, em alguns casos, quando aparecer lá para mim, eu posso fazer essa venda dos meus direitos de subscrição, tá? Gostaria de sanar algumas dúvidas sobre essa consultoria. Pode mandar. Qual é o teu nome, biomagnetismo médico? Manda aí o teu nome para eu conseguir falar contigo, com o teu nome especificamente. Estou querendo começar a investir em um fundo cambial, mas acredito em não ser um bom momento devido a essa alta no dólar. Será que seria bom aguardar um pouco? Vamos lá, Diogo. Ótima pergunta. Enquanto isso, pode ir mandando aí, tá? Biomagnetismo médico, só antes me manda teu nome, tá? Vamos lá. Sobre o dólar. Será que o dólar está alto demais? Quando o dólar estava a R$2,00, antes lá em 2013, por aí, o dólar estava a R$2,00. Quando ele subiu a R$2,50, muitas pessoas achavam que ele estava alto demais. Quando ele subiu a R$3,00, muitas pessoas achavam que estava alto demais. A R$3,50, a mesma coisa. A R$4,00, a mesma coisa. Hoje está o quê? R$4,25, mais ou menos aí, certo? R$4,25. Será que está alto demais? Será que não vai a R$5,00? Será que não vai a R$6,00? Será que não vai a R$7,00? Dóris, seja muito bem-vinda, bom dia. Então, eu dizer que o dólar está alto demais é complexo. Quando eu invisto somente em dólar, quando eu quero ter uma valorização específica em dólar, aí eu vou estar tentando adivinhar o futuro e, poxa, será que está alto? Será que está baixo? Será que é momento? Será que não é? Agora, quando eu uso uma estratégia de investimentos, que o dólar está incluído nessa estratégia, não existe dólar alto ou dólar caro. Por que eu digo isso? Porque um investidor sempre em alta, o que ele faz? Ele investe em ações, fundos imobiliários, dólar, ouro, títulos públicos. Ele tem uma combinação de investimentos que faz com que ele consiga investir de forma simples e estar sempre em alta. O que é estar sempre em alta? Não correr o risco de perder dinheiro no meio do caminho e realmente ter ganhos explosivos investindo seu próprio dinheiro. Ricardo, seja bem-vindo. Vini, seja bem-vindo. E aí, o que acontece? Não importa quanto que está o dólar, tem que estar com o dinheiro investido em dólar se tu estiver usando o método. Por quê? Vou dar um exemplo muito simples aqui. Quando as ações... Pode pegar um gráfico e comparar ou assiste as minhas aulas que eu falo sobre isso. Tem uma aula que é... Por quê? Deixa eu lembrar o título da aula agora. Como nunca perder tudo investido em ações. Esse é o título da aula, está no meu canal no YouTube lá. O que eu mostro? Eu mostro que, historicamente, quando as ações sobem, o dólar cai. E quando as ações caem, o dólar sobe. Tem um comportamento inverso. Então, quando uma coisa sobe, a outra cai. Ou seja, o que o investidor sempre em alta faz? O investidor sempre em alta investe nos dois investimentos ao mesmo tempo. E aí, o que acontece? Antes, por que acontece isso? Por que quando as ações caem, o dólar sobe e a recíproca também é verdadeira? Porque cerca de 50%, mais ou menos a metade de todo o dinheiro investido na nossa Bolsa de Valores aqui no Brasil, é dinheiro do investidor estrangeiro. O investidor estrangeiro, de vários países, ele investe em dólar. Então, quanto mais dólar entra no país, fica menos escasso dólar. Ou seja, quanto mais dólar entra no país, mais as ações sobem. Porque mais investimento está acontecendo em dólar. Só que, quando tem mais dólar no país, ele fica menos escasso. Por isso, a cotação dele cai. Então, as ações sobem, o dólar cai. A recíproca também é verdadeira. Quanto menos dólar tem no Brasil, quanto menos o investidor estrangeiro está investindo aqui, mais fica escasso o dólar. Então, o dólar sobe e as ações tendem a cair. Exceto em alguns momentos pontuais. Mas, historicamente, é isso que acontece. E aí, no momento em que eu invisto em dólar e ações ao mesmo tempo, por exemplo, essa combinação é o início, é o primeiro passo para o seu investidor ser sempre em alta. Por quê? Porque em qualquer cenário que vir, seja de ações em alta ou ações em queda, se eu investir em dólar também, eu vou estar ganhando dinheiro. Agora, se eu investir só em ações, vai ter vários momentos que eu vou perder mais de 50% do meu dinheiro investindo. Certamente, sem dúvida. Isso aconteceu várias vezes na história, eu mostrei inclusive no vídeo 1 da websérie. Agora, quando eu uso essa combinação, não existe caro, não existe barato. Porque se eu analisar somente ações e somente dólar, pode ser que eu acredite que os dois estão caros. E que eu não invista em nenhum dos dois. Agora, quando eu combino essas coisas, isso significa que eu estou investindo de uma forma assimétrica. Ou seja, eu tenho maior potencial de ganho e potencial de perda zero. Porque esses dois investimentos se comportam de maneiras opostas. Se eu investir nos dois e eu fizer rebalanceamentos com o tempo, eu sempre vou ganhar dinheiro. O que é isso fazer rebalanceamentos com o tempo? Eu invisto nos dois, digamos hoje, hoje é dia 27 de novembro. Aí daqui 3 meses, 6 meses, 12 meses, eu vou lá e vou ver como que está o meu investimento. Digamos que eu investi, peguei ali 10% do meu dinheiro e investi em dólar, peguei 30% do meu dinheiro e investi em ações. Aí, passou 3 meses, passou 6 meses, o que eu fui lá e fiz? Eu vi, poxa, quanto que está, em relação a todos os meus investimentos, quanto que está percentualmente a participação das ações? Quanto que está a participação do dólar? Ah, as ações subiram, foram para 35%. O dólar deu uma caída, foi para 8%. Poxa, eu comprei dólar e investi em dólar e agora caiu. Cara, não foca nisso, tem que focar no consolidado dos seus investimentos. Quanto que eles rentabilizaram? O que você vai fazer nesse momento? As ações saíram de 30% foram para 35%. Você vai vender 5% dessas ações, vai pegar esse dinheiro e uma parte vai comprar de dólar, que agora está mais barato. Você vendeu ações em alta e comprou dólar em baixa. Daqui a um tempo vai acontecer o contrário, não tenha dúvida. Tem a Live 44 sobre ciclos de mercado. A todo momento existem ciclos de alta e ciclos de baixa. Seja nas ações, seja no dólar, seja em qualquer coisa, em qualquer tipo de investimento e em qualquer economia também. Existem momentos de crescimento econômico e momentos de crise. Daqui a pouco vem uma crise aí. Então, o que acontece? Num momento de crise, o dólar vai subir muito e as ações vão cair. O que eu vou fazer? A mesma coisa. Vou fazer o rebalanceamento. Eu vou vender um pouco do dólar que agora está caro e vou comprar um pouco de ações que agora está barato. Entende? Então, quando que é o momento de investir em dólar? Não sei. Quando que é o momento de investir em ações? Não sei. Isoladamente. Agora, quando que é o momento de investir combinando investimentos? Sempre. Independente de quanto está o dólar, independente de quanto estão as ações. Vou fazer uma análise para escolher as ações? Vou. Mas o dólar é sempre investido. Porque ele serve como um seguro que expande a minha rentabilidade. Aumenta meu potencial de rentabilidade e, além disso, diminui meu risco. Porque ele não deixa eu perder dinheiro no meio do caminho. Certo? Pedro Henrique, Afonso, Matheus, sejam bem-vindos. Já Vasconcelos, seja bem-vinda. Consegui ter respondido, Diogo. Eu tenho investimento em dólar nesse momento. Não vendi dólar nesse momento. Posso ter dizer melhor do que ter dizer o que fazer, estou te dizendo agora o que eu estou fazendo. Então, eu mantenho minha exposição ao dólar. E sempre vou manter. Mantenho desde a época que era 2 e pouco. Então, eu consegui surfar uma grande alta. E eu te digo, desde os 2,50 eu achava que estava caro. Então, quando a gente combina os investimentos, aí não tem essa de cara e barato. Por quê? Porque o próprio método é montado para tu ganhar sempre. Entende? Só que a maioria das pessoas não consegue usar esse método. Sabe por quê? Porque, muitas vezes, a gente enxerga os investimentos de uma maneira que não é a correta. Que é a maneira como eu enxerguei durante vários anos. Que é que a gente tem que ganhar em todos os investimentos. Mas, na verdade, não. A gente tem que rentabilizar, tem que olhar para a rentabilidade da carteira de investimentos como um todo. Só que não foi assim que a gente aprendeu. Não foi assim que a gente aprendeu na família. Não foi assim que a gente aprendeu na escola, em lugar nenhum. A gente aprendeu a olhar um ponto específico. Investir em tal coisa, por exemplo, e eu tenho que ganhar ali. Mas não, eu tenho que olhar o todo. E a ideia é que eu sempre vou estar perdendo em um ou outro investimento. Só que a combinação de tudo isso vai fazer com que eu sempre ganhe dinheiro. E não tenha risco de perder dinheiro no meio do caminho. Certo? Então, olha como um todo os investimentos. A carteira de investimentos inteira. Não só um investimento específico. Sim, valeu. Pô, show, Diogo. Outro investimento que parece estar caro agora. Por exemplo, investimento em ouro. Será que está caro? A gente não sabe. A gente nunca sabe quanto que está caro, né? Quando que está caro. Não tem como saber. Só relembro. Da UEMSER investidor sempre alta. Essa UEMSER é onde eu te mostro na prática como tu investe de forma simples para ter ganhos explosivos sem risco de perda. Combinando teus investimentos. Parando de procurar aquele investimento, aquele que é o melhor investimento. E tudo isso sem esqueminha. Com método. Então, hoje, 8 horas da manhã. Se tu já te inscreveu, confere teu e-mail que vai chegar lá o link de acesso para o vídeo 2. Onde eu te mostro os pré-requisitos para tu conseguir ser um investidor sempre alta. E os primeiros passos, o primeiro passo, na verdade, prático, que tu tem que dar para conseguir ser um investidor sempre alta. Certo? E na sexta-feira eu abro todo o método e disponho absolutamente tudo como funciona. Então, é isso aí, gente. Muito obrigado pela participação de vocês nessa nossa consultoria gratuita 002, que rola toda quarta às 7 horas da manhã. Se curtiram a ideia, compartilhem com amigos, com pessoas que querem aprender e investir melhor e têm dúvidas. Muitas vezes não tem quem dar essa ajuda mais pessoal. Toda quarta a gente está aqui no Instagram, nessa live, para fazer a consultoria gratuita. Grande abraço e até mais. Obrigado. Obrigado. Obrigado.